Muito bem, meus amigos, de volta aqui com vocês, mais um encontro para a gente falar sobre os resultados aí do Paz UNB. Saiu, acaba de sair agora de manhã, a segunda chamada. Você que estava esperando aí o resultado do Paz 3, nós tínhamos aí a primeira chamada, o resultado inicial, e estávamos ansiosos, aguardando aí, como eu falei sempre aí, a mais ou menos a cada três semanas, por aí, a gente sempre tem uma chamada. Então saiu, acaba de sair a segunda chamada, então se você não foi aprovado na primeira, de repente, a sua chance aqui chegou, né, o seu nome, provavelmente aqui, existe a possibilidade, né, dele estar aqui na lista, principalmente se você estava próximo ali da colocação, né, próximo ali do quantitativo ali de número de vagas que o seu curso ofertava. Então eu já deixei o link para vocês aqui na descrição do vídeo, mas para quem não está, né, para quem não lembra qual que é o caminho que vocês vão acessar, o link está aí embaixo, mas se você quiser acessar, lá na página Sebrasp, você vem aqui, ó, em Paz UNB Subprogramas. Aí quando você clica aqui em Subprogramas, você desce até o Paz 3 de 2020, e aí você vem e abre, e aí tem aqui, ó, todos os detalhes, você tem a consulta do espelho, né, do Paz, você tem aqui a consulta aos selecionados em primeira chamada, que foi aquela, né, que tinha saído aquela vez, e aqui a gente tem, ó, a convocação da segunda chamada, tá, o edital 42, tá bom? Então no edital 42 aqui vai ter a listagem, então, dos convocados, ó, convocação em segunda chamada para o registro acadêmico online, ou seja, quem está nessa lista aqui é porque foi aprovado, tá? Então veja que tem cursos cursos aqui, que chamou um quantitativo interessante, ó, cursos aí provavelmente com 10, tem cursos com 7, tem cursos com 3, então, vale a pena você dar uma conferida aqui para ver se o seu nome está aqui no curso desejado. Lembrando que a lista vai rodando no sistema universal normal, e quem é do sistema de cotas, a lista vai rodando nas cotas ali também, né, ou se caso você tiver uma nota melhor para o sistema universal, se rodar primeiro, você vai entrar pela aquela possibilidade que for mais benéfica para você, né, para você que é das cotas. Quem não é das cotas, que é do sistema universal, a lista corre normal, e aí vale a pena você dar uma conferida aqui. Lembrando que é esperado mais chamadas, tá bom? Então, se o seu nome não apareceu nessa lista aqui também, que é a segunda chamada, existe uma grande possibilidade, né, e à medida que for ocorrendo ali as outras chamadas, do seu nome aparecer lá. Lembrando que há um limite, né, eu sempre destaco para vocês que aquele candidato que está 10 posições distante, né, do número de vagas ali ofertado, ainda há uma esperança. Aqueles que têm mais de 10 posições longe do número de vagas que o seu curso ofertava, aí depende do curso, tá? Depende do curso, você tem chance, mas na metade dos cursos ali já complica um pouco mais e tudo vai depender da quantidade de pessoas que vão se inscrever, que vão realizar o registro, que vão desistir, se caso surgir algumas vagas no meio do caminho também, tudo isso vai depender desses outros fatores, tá? Então, vale a pena você continuar acompanhando, sempre que estiver aqui a cada duas semanas, três semanas, dá uma olhadinha, uma vez por semana, dá uma olhadinha aqui no site Sebrasp, para ver se já tem um edital novo, se já tem uma convocação nova. Então, aqui saiu hoje a segunda chamada. E se o seu nome estiver aqui nessa lista, o que você vai ter que fazer? Pessoal, nós temos aqui a agenda do calouro da segunda chamada. Toda vez que nós temos uma chamada, a gente tem a agenda do calouro. E aí, o que acontece? Aqui tem as datas para vocês encaminharem os documentos, os anexos e tudo mais. Então, aqui, vocês têm as datas atualizadas. As datas que valiam lá para o pessoal da primeira chamada, elas são diferentes, as datas lá eram diferentes. Então, saiu agora o resultado, você vai ter de agora em diante para poder encaminhar a documentação para o registro acadêmico, tá? Então, aqui, ó, dia 19, convocação para o registro acadêmico, certo? E o pilote de documentação vai ser do dia 22 ao dia 24. Então, você vai ter que encaminhar a documentação que aqui nesse documento, nesse PDF, que é a agenda do calouro, né, que o pessoal disponibiliza para você, você vai ter dia 22, do dia 22 até o dia 24 do 11 para mandar essa documentação. Cadê a documentação? Tá aqui, ó, tá na página 2 da agenda do calouro, tá tudo explicadinho para você quais são os documentos, o que é obrigatório, o que não é, né? Eles até colocaram aqui, né, que isso aqui não tinha, né? Obrigatório, obrigatório, obrigatório. Eles fizeram questão de destacar aquilo que é obrigatório e aquilo que dá para entregar depois caso você não tenha, né? Que é a questão da quitação eleitoral, serviço militar, que muita gente não tem ainda, né? Por não ter 18 anos, ou não ter se alistado ainda, ou não ter votado nas últimas eleições porque não tinha idade, não tem nem título, às vezes. Então, tudo isso está destacado aqui, ó, que não é obrigatório, né? Os obrigatórios estão destacados aqui, que é a documentação pessoal e a documentação escolar. Esses são os mais importantes que nós temos aí. Todos os detalhes, pessoal, estão destacados aqui, ó, está tudo explicadinho, basta fazer a leitura e o passo a passo para fazer o registro acadêmico também, tá? O registro acadêmico, eles colocam um tutorialzinho aqui para vocês, certo? E depois que você faz o registro acadêmico, está tudo explicadinho aqui, ó, depois que você fizer o registro, vai sair para vocês o resultado preliminar dos documentos, né? De quem mandou os documentos. Depois vai sair o resultado definitivo. Inclusive, o resultado definitivo, ele saiu ontem, né? Salvo engano, saiu ontem o resultado definitivo do pessoal. Ontem ou anteontem, né? Saiu ali o resultado, ó, definitivo. A relação final, aqui, edital 41, é a relação final dos candidatos convocados em primeira chamada. Ou seja, quando o pessoal que foi aprovado na primeira chamada lá, eles tiveram um período para mandar os documentos para o registro acadêmico. Aí, saiu uma preliminar. Na preliminar saiu quem a documentação deu certo, quem a documentação não deu certo, ficou pendente. Aí o pessoal teve um novo prazo para mandar esse documento corretamente. Aí sai o resultado final. Sai o resultado final dia 17. Dois dias depois, agora, hoje, dia 19, já saiu a convocação, então, para o registro da outra chamada, da segunda chamada. Ou seja, o que nós temos aqui? Você vai ter um prazo, depois eles vão divulgar o que que deu, você vai ter um prazo para mandar alguma documentação que ficou pendente ou não, e aí terminou, vai sair a lista final de quem teve o registro 100% certinho. Depois disso, eles vão ter condições de saber quem se matriculou ou não, e aí quem não se matriculou, perdeu aquela vaga, libera a vaga para a próxima chamada. É isso que eles fazem aqui, foi isso que foi feito, beleza? Então, você que estava aguardando as chamadas, por não estar com o nome na primeira lista, confere aqui agora na segunda lista, na segunda convocação, de repente, seu nome está aqui. Desejo muita sorte para vocês, contem comigo sempre, tamo junto aí, um grande abraço a todos vocês, todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá like aí no vídeo, tamo junto, contem comigo, tchau, tchau!